Música Música Pessoal, estou hoje em Araranguá Santa Catarina Aproveitando que eu estava aqui O pessoal estava colhendo arroz E com o apoio da concessionária Tratovel, falei vamos lá Vamos fazer um videozinho e tal O pessoal providenciou Para nós estarmos aqui na lavoura Conversou com o cliente e tal Então eu vou dar uma acompanhada Como que é a colheita de arroz Que a gente ouvi muito assim por vídeo Já vi máquinas arroizeiras na fábrica Coisa e tal Mas sim, ver pessoalmente Eu nunca tinha visto Então eu vou fazer uns videozinhos aqui para vocês E vocês vão assistindo aí Beleza? Como que é? Como que é feita a colheita? Como que faz a descarga? Que é totalmente diferente do que é da minha região Que é só soja e milho Um pouquinho só de feijão No caso E aqui nós vamos ver a colheita De arroz Olha lá A bruta vai fazer a volta lá Ali já está o trator com Aqui o pessoal fala chupim Lá na minha região se fala bazuca Bazuca Mas é Não referência à marca Mas o modelo É do tanque transportador Alright Alright Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como que seria a vaje, né? Ou a baje, como muitos falam. Então a máquina que ela é arrozeira, ela tem que ser as peneiras inox, os elevadores, os sem fins, porque senão o corrói toda a estrutura. Então tá aí, vamos ver se não é como isso aí. Esse é o grãozinho do arroz. Lá vai a bruta. Essa máquina, ela é com esteira e também traçada, tá? Não dá para falar que é tração nas quatro rodas em virtude de que a máquina é com esteira, né? Então essa máquina, ela tem rotor duplo, tá? Então por isso que eu filmei antes, caindo lá. Difícil andar aqui no meio do banhado. Aí, aí, ó. Aqui, né? Taca a mão na máquina. Aí fica, onde é que passa o raço da máquina. Aí, aqui ficou um pouquinho fora porque fez a curva, né? Mas ela aí vem e joga no raço da máquina. Filé, né? E vê qual que é a têniga. Lá também já tem três trator lá com os famosos chupim cheio. Dois é da Masal e dois é da Boelter. Aí, pessoal. Tô aqui em cima do tanque de grãos, ó. Então tá aí o arroz. Com casca, né? Beleza. Tá lotado já o bruto. Tô acionando com o John Deere. Lá tá a marca que tá vindo. Aí tem essas pá. Do lado do pneu aí, ó. Essas pá. Pra poder ajudar. Não atolar o trator, vamos dizer assim, né? Pessoal, a velocidade de colheita nessa máquina aqui, no caso, é de 2.5 por hora, tá? Não atolar o trator. Tá do lado? Não ato. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 A tração da bruta aí, ó. O pessoal já deixa um cabo, pessoal, já pré-disposto, ó, um gancho ali, né, deixa ver, ó, já tem as orelhas lá na frente à espera, aí já tem o cabo colocado aí, o pessoal colocou um de cada lado da máquina, atolou, vem ali atrás e puxa, não traz dano nenhum à máquina. Dá uma olhada nas peneiras. Aí. É aquele marinho, ó, é bom aquilo? É aquele marinho?